Olá, boa noite! Estamos começando com o Esporte da TV aqui na sua TV Câmara, canal 16. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre os trabalhos que o município de Passo Fundo está desenvolvendo na questão do esporte e do desporto também. Está comigo aqui essa noite o professor Gilberto Belaver, que é secretário dos esportes. É um prazer recebê-lo aqui, professor, e também avisar que essa é a nossa primeira entrevista do ano, aqui começando com o senhor, para contar um pouco o que o município vem desenvolvendo aí na área do esporte. O primeiro prazer é meu e a honra é minha também de poder abrir o ano, digamos assim, falando de esportes. Tem muito papo aí para nós conversarmos, com certeza. O município vem desenvolvendo várias atividades em muitas áreas, muitas coisas estão acontecendo e vão acontecer esse ano. Um exemplo é a própria Olimpíada, que vai acontecer mais para a metade do ano e Passo Fundo também vai ter atividades em relação a isso. Mas o município sempre desenvolvendo várias atividades nos mais diversos esportes e desportos. Vamos começar conversando sobre algum deles que o município já vinha desenvolvendo e ainda vai desenvolver esse ano, né, professor? Um deles, que a gente já sabe que vem acontecendo, são os polos esportivos nos bairros, né, que vai ser colocado em prática cada vez mais, né. Como é que anda esse projeto aí, professor? Em primeiro lugar, se tu me permite, né, nós estamos, agora no mês de fevereiro, nós estamos completando o nosso primeiro ano de Secretaria dos Esportes, né. Uma secretaria destinada única e exclusivamente para a área esportiva, né. Acho que é um importante avanço para o município, uma ideia do prefeito Luciano que isso acontecesse, que se desse a devida valorização para o setor esportivo, né. Então, esse ano de 2015 todo foi um ano, para mim particularmente, um ano de aprendizado, mas também nós fizemos algumas ações importantes para o município na questão do esporte. O que eu posso destacar rapidamente aqui para os telespectadores, para você aí, Saúl, é a questão do resgate, receber esses esportistas na Secretaria dos Esportes, né. Ter esse bate-papo aberto, né, olho no olho, um bate-papo franco com o esportista, com o dirigente, com o presidente de uma associação esportiva, para que aí sim nós tivéssemos como tomar um rumo, tomar um norte, de que forma nós poderíamos auxiliar, de que forma nós poderíamos estar dentro de um determinado projeto esportivo, de que forma nós poderíamos até mesmo dar a nossa chancela como prefeitura dentro de um evento, dentro do esporto em geral. Então, isso foi a nossa primeira, acredito, o nosso primeiro grande passo como uma secretaria, né. Estar aberta à população, obviamente com sugestões, com críticas, é dessa maneira que a secretaria cresceu nesses 360 dias aí no nosso primeiro ano de secretaria. Com isso, obviamente, nós tínhamos uma ideia e sempre foi uma cobrança do prefeito Luciano que essa secretaria não fosse uma secretaria somente de promotora de eventos. Essa não é a ideia de uma secretaria dos esportes, é uma secretaria que ela possa ter a sua maniabilidade na questão de dirigir a área esportiva de uma forma que agregue para a população esportista. Dito isso, falando desse primeiro assunto que é o polo esportivo. O polo esportivo é uma ideia, é um sonho de muitos anos, eu como profissional na área do esporte, agora tendo essa oportunidade de ser secretário, de colocar em prática, de alguma forma, de como seria um polo esportivo. A ideia é o quê? A ideia é centralizar, literalmente centralizar, ações esportivas em alguns bairros. Nós temos algumas associações, alguns clubes aqui em Passo Fundo e profissionais que já fazem isso da sua maneira. E o importante é dar aval a esses profissionais e o agradecimento a esses profissionais também. Porque de uma forma ou outra eles estão contribuindo com o esporte nos bairros. Mas pensando nisso, nós como poder público, de que forma nós poderíamos montar um polo esportivo? Então durante o ano de 2015 nós montamos algumas parcerias, uma delas é com o SESC, o SESC do Passo Fundo. Nós já tivemos a primeira ideia desse polo esportivo e agora no ano de 2016, mês de março, no mais tardar mês de abril, efetivamente ele vai ser colocado em prática. O polo esportivo que vai abrigar o esporte como o basquetebol, o voleibol, o futsal. Futuramente nós queremos também ter o polo esportivo na área do futebol, no futebol de campo, dentro dessa área que é o ginásio do SESC aqui no bairro de São José. É um ginásio que dentro da nossa parceria entre Secretaria, Prefeitura Municipal e o SESC, nós vamos colocar isso em prática no polo esportivo chamado Polo Esportivo Bairro de São José. E a intenção disso, a partir desse polo dando certo e vai dar certo, tenho certeza, nós vamos também jogar em outras frentes, em outros bairros. Já temos um bairro aqui em Passo Fundo que nós já estamos conversando com um empresário, que ele tem a intenção de fazer uma sessão de uso de um determinado espaço lá, para que se faça um polo esportivo lá, de um esporte ainda não tão divulgado na nossa cidade, mas que já tivemos resultados expressivos até mesmo em questão de Olimpíada. Então nós estamos trabalhando que o polo esportivo seja, sim, uma realidade, que as crianças possam praticar o seu esporte, ou de alto rendimento, ou de lazer, ou de participação, como for, dentro do seu ambiente que ela mora, que ela não precisa estar se deslocando. Nós temos alguns exemplos em Passo Fundo, bem-sucedidos, que é o próprio projeto do Atleta do Futuro da Universidade Passo Fundo, mas também vimos que, por mais bem-sucedido que seja, tem alguns problemas, não do projeto, e sim da mobilidade dessas crianças de saírem lá daqui um pouco do bairro, no outro canto da cidade, para ir até o polo, até o projeto. Então pensando nisso também, essa é a ideia do polo. Deixar mais centralizado para as crianças e com isso as crianças possam utilizar. Com certeza. Bom, são muitos os assuntos, muitas atividades, muitos projetos que a Secretaria vem desenvolvendo, e a gente vai, pode perceber que a gente vai, às vezes, trocar um pouco de assunto aqui, mas a gente quer tentar abordar todos os temas nessa noite aqui, né, professor? Esse é o bom do bate-papo, né? Esse é o bom do bate-papo, né? O outro projeto também, que é de suma importância, sempre que a gente fala sobre ele, eu gosto muito de destacar, que é a lei de incentivo ao esporte, né? Que aquele atleta que é, às vezes, semi-profissional, quer sonar profissional, já está profissionalizando, ou até mesmo projetos, né, que desenvolvam o esporte, tem, às vezes, a lei de incentivo e a comunidade, ou a própria pessoa não sabe, o próprio professor não sabe como chegar, né? Falar um pouco como é que funciona essa lei de incentivo ao esporte, professor. A lei de incentivo, quando nós assumimos a Secretaria, ela já vinha num andamento, né, e por volta ali do mês de maio ou junho, saiu até o primeiro edital da lei, enfim, para que nós conseguíssemos colocá-la em prática. Tivemos alguns entraves burocráticos, que é importante deixar bem exposto para a comunidade, que a lei, ela tem que estar muito bem amarrada para que não tenha problemas futuros, né? Então, nós estamos trabalhando nisso, incessantemente, com a Procuradoria Geral do Município, com a Secretaria de Finanças, né? Para que a lei, ela fique cada vez mais transparente. A verdade é essa, que ela tenha uma transparência importante para que quando esses projetos que vierem à Secretaria dos Esportes e forem analisados, eles tenham uma rápida absorção, digamos assim, com os patrocinadores, com os incentivadores. Porque como que vai funcionar a lei? E vai funcionar a lei. Ela não pode passar desse ano de 2016 de forma nenhuma. Digo mais, me risco a dizer que ela não pode passar do primeiro semestre, ela já tem que ser colocada em prática. É uma ansiedade da população esportista. Então, de que forma ela vai funcionar? Nós teremos, nós receberemos projetos esportivos, de associações com fins esportivos. Quando falasse aí de atletas, esse é um outro passo que nós queremos dar futuramente, que daqui a pouco é uma lei de patrocínio para atletas, que por volta, por alguma razão ou outra, não tem um CNPJ, uma associação por trás disso, e isso acontece, principalmente nos esportes individuais. Mas nesse primeiro momento, a lei de incentivo, ela vai abranger as associações com fins esportivos. Então, nós receberemos os projetos e depois de analisados os projetos, a entidade vai receber uma carta de crédito e essa carta vai buscar esse patrocínio, esse patrocinador, esse incentivador na comunidade privada, nas empresas e assim por diante. Vai ser descontado no ISS dessas empresas e também no IPTU. Então, é uma forma que o poder público vai dar a sua parcela de contribuição e também o empresário vai poder aparecer, digamos assim, como um agente diretamente ligado ao esporte. Então, não é fácil você montar essa engrenagem, mas ela já está andando e tenho plena certeza que muitos esportistas ainda vão trabalhar em função da lei de incentivo. Obviamente, no início, nós não teremos altas cifras, né? Mas exatamente é uma construção para que isso um dia aconteça, um fundo municipal do desporto cada vez mais forte financeiramente para nós podermos trabalhar com esses esportistas. Mas já é uma realidade, posso garantir para os senhores, é uma realidade e principalmente ela vai ser colocada em prática aí, com certeza, ainda esse ano. E assim que ela for colocada em prática, com certeza, aqui da TV a gente vai estar divulgando, né, datas, como fazer. O maior prazer, essa é uma das iniciativas que nós queremos que aconteça, que eu tenho certeza que vai dar uma virada na questão do esporte aqui de Passo Fundo. Tenho certeza absoluta disso. A TV Câmara estará apoiando esse projeto. Outro aspecto importante também, que eu acho também de suma importância, até porque trabalha com a base, com as crianças, né, é os campeonatos municipais de base, né, professores, escolares, que envolvem as escolas, né, ou às vezes até algum clube, né, uma instituição assim, mas em várias áreas, né. Aí você pode trabalhar o futsal, o futebol de campo, o basquete, o voleibol, né. Lembro do meu tempo de estudante, né, participava de vários campeonatos nessa área, né, o quanto era gostoso, as crianças gostam de participar. E a Prefeitura sempre organizando, fazendo, como é que anda para esse ano esse projeto, professor? Isso também é um outro sonho, né, nosso de resgatar essas competições escolares ou abertas, mas com o cunho... Jogava aqui no ginásio do Maggio, né. Exato, Maggio, César, nossa, quantas tardes e tardes eu joguei no ginásio, defendi a minha escola, meu clube aqui no ginásio do Maggio de César. Então é emblemático esse espaço aqui. Verdade. Para a geração dos anos 80, né. Mas essa volta, obviamente, nós tivemos o grande boom dessas competições e mais ou menos eu posso calcular aí como esportista, pelo menos aí perto de 10 anos que nós não temos, se não for mais, que nós não temos a competição, o campeonato municipal de base de uma determinada categoria. Nós temos como poder público e secretaria o apoio numa determinada competição, né, que nós apoiamos que ele se tornou um campeonato municipal. Então nós queremos, a partir desse ano, retomar nós como chancela, como promotores do evento, promotores do campeonato municipal de base e também aquele outro campeonato que supostamente nós apoiaremos, vamos continuar apoiando. Então para que na realidade a criança tenha duas competições, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Ainda, tecnicamente, nós não amarramos de que forma nós vamos fazer, se será destinado somente para as escolas, somente para a rede pública ou aberto. Eu acredito muito na possibilidade, minha visão, dele não ser fechado para uma determinada área. O esporte, ele é democrático, né, então todas as pessoas têm o direito de participar e todas as pessoas têm o direito de competir, né. Obviamente, daqui a um pouco vai ter uma escola determinada contra uma outra escola que, que a diferença técnica até de infraestrutura pode ser de uma escola particular para uma escola pública. Mas essa interação é importante. A maneira que se conduz essa competição, ela vai ser muito eficiente para a formação das crianças. E, obviamente, o professor de educação física que está lá na escola, no dia a dia, ele também tem um objetivo, né, de uma montagem de um grupo, montagem de uma equipe, de fazer com que essa engrenagem chamada esporte ande, né. Eu sempre coloco como exemplo de um artista. Um artista ensaia, ensaia, ensaia e ele quer subir no palco para mostrar o seu trabalho. É a mesma forma o esportista. Ele treina para que tenha uma competição. E como as competições regionalizadas, elas estão cada vez mais caras, digamos assim, não seria justo nós não democratizarmos dessa maneira. De que forma nós queremos fazer isso? Hoje nós não temos um ginásio, né, especificamente nosso da Prefeitura, do Poder Público. Nós temos o ginásio do Teixeirinha, que ele vai ter um determinado percentual que é para o uso da Secretaria dos Esportes, e nós vamos utilizá-lo para isso. Mas também nós precisávamos ter alguns parceiros mais centralizados. Porque senão fica com o mesmo problema do polo esportivo. Um pouco você vai ter uma competição lá no ginásio do Teixeirinha, que é em uma escola do bairro São José não vai ter acesso, digamos assim. Então nós estamos já em busca de ginásios parceiros, com parceiros mesmo, para que se centralize mais essa questão do campeonato de base. Mas, com certeza, é uma prioridade nossa. Futebol, futsal, o basquete, até retomar o handebol. Chegamos a pensar no intersecretarias, que antigamente existia. Então se nós tivéssemos um local para que isso acontecesse de uma maneira mais centralizada, tenho certeza que vai dar certo e vai ser um tiro certo no alvo. Tenho certeza disso. Com certeza. Para nós, antes de nós encerrarmos esse nosso primeiro bloco, vamos tratar do nosso último tema aí, que é o programa Esporta na Praça. A gente passa aí nas praças durante o final de semana, principalmente, e já vê algumas atividades sendo desenvolvidas. Mas a prefeitura, o município, quer atuar mais diretamente nisso também, ocupando esse espaço que está ali e às vezes estão ansiosos, e o pessoal pode ocupar. Como é que vai funcionar esse negócio? Esse programa foi o primeiro programa já com a nossa chancela de Secretaria dos Esportes. Foi o programa que em fevereiro assumimos, em março tivemos a ideia e em abril colocamos em prática. É um programa fácil, um programa barato, e um programa que principalmente ele dá o acesso às pessoas a verem, descobrirem e tomarem posse de algum tipo de esporte, posse que eu digo experimentar o esporte, e ao mesmo tempo, por outro lado, as entidades, os desportistas, os empresários do esporte, digamos assim, as pessoas que lidam com o esporte, podem mostrar o seu produto. Então, é uma troca, uma troca, penso eu que inteligente e eficaz, para que os espaços públicos que nós temos aí em Passo Fundo, que estão cada vez ficando mais revitalizados, bonitos, sejam ocupados pela sua população. Qual que é a população de um espaço público? A população da família que quer vir tomar um chimarrão e bater um papo, é a população do esportista que tem, além do espaço, uma oportunidade de se fazer esse esporte. Então, como ele funcionou ano passado? Como era um projeto piloto, a nossa intenção era fazer um esporte na praça por mês. Então, nós não conseguimos vencer a nossa meta de fazer os 10 durante o ano, porque tivemos um azar tremendo na questão do frio, teve pouco frio, mas foi muito chuvoso. Então, exatamente naquele dia choveu e como você dependia de parceiros, nós não conseguimos fechar uma outra data. Então, nós fechamos em 50%, fizemos 5 programas, os 5 muito bem aceitos pela população. O nosso primeiro foi na Praça Antônio Xavier, que é a Praça do Hospital da Cidade, digamos assim. Nós tivemos rugby, nós tivemos BMX das bicicletas, das manobras de bicicletas. Então, as crianças faziam as oficinas com os professores. Tivemos Aikido, que é uma arte marcial, que também o professor se disponibilizou a fazer as oficinas. E tudo de uma maneira bem lúdica, de uma maneira que as pessoas interagiam. A ideia do programa, a metodologia do programa é duas horas de programa naquele domingo. Então, faz no domingo das 4 às 6 da tarde, a criançada se reúne. E para 2016, a nossa intenção é descentralizar do centro, digamos assim. Nós vamos ter algumas edições do Sport na Praça, nas praças centrais, mas nós estamos já vendo com a comunidade de fazer Sport na Praça, lá na Praça do bairro X. Da mesma forma que o Polo Esportivo tem a intenção de ir para a comunidade, ir para o bairro, o Sport na Praça também. Então, Polo Esportivo e Sport na Praça nesse sentido. Então, já temos agenda, já temos um agendamento. Iniciaremos agora no mês de março com o primeiro Sport. Desculpa que, de cabeça aqui, eu não vou lembrar qual é a primeira praça, mas nós temos a Praça Marichal Floriano, que nós temos a intenção de ter, aos arredores da Praça Marichal Floriano e dentro da praça, patinação, mini tênis, para a criançada vivenciar o que é o tênis, slackline, que tivemos também ano passado. Então, são esportes alternativos, que estão, às vezes, longe da população, e o Sport na Praça vem para isso, para que possa acender essa chama de um esporte novo no coração dessa criançada e da população em geral. Claro, isso que é o mais importante, de divulgar o esporte, divulgar o desporto e dar um aumento de lazer também para as pessoas. Bom, estamos conversando com o professor Gilberto Belaver, que é secretário dos esportes aqui do município de Passo Fundo, um pouco sobre todo o trabalho que o município, que é a secretaria, vem desenvolvendo para o esporte, para o desporto aqui no nosso município, enfim, que também abrange a região, porque a gente sabe que muitas pessoas passam aqui por Passo Fundo e também acompanham. No segundo bloco, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre esses projetos. Vamos falar também sobre a tocha olímpica, que vai estar aqui em Passo Fundo no mês de julho. Mas, aguarde um momento só que a gente já volta. Estamos de volta com o Seu Esporte na TV, hoje recebendo o Gilberto Belaver, secretário dos esportes aqui do nosso município, conversando um pouco sobre os projetos que a secretaria vem desenvolvendo aqui no município, na área do esporte e do desporto. Já tratamos alguns assuntos aí, como o esporte da praça, a lei de incentivo ao esporte, os polos esportivos, campeonatos municipais para as escolas que vão estar retornando aí esse ano. E dando sequência, esse nosso geralzão aí, tudo que o município vem realizando nessa área, tem um programa muito importante, acho que isso é fundamental, sempre você se preparar, você se especializar, conhecer coisas novas, não se acomodar para quem trabalha na área do esporte, né, professor? E o município está desenvolvendo, vai começar a desenvolver cursos e oficinas para profissionais da área do esporte. Acho que isso é muito importante e sempre é bom você estar ligado no que está acontecendo aí, né? É, exato. Só que a gente sabe que essa área do esporte muda muito. Muda muito, é rapidinho. É rapidinho. Essa é uma ideia que ainda não está colocada em prática, né? Nós estamos já no trabalho apurado de estudo de como fazer. Essa é a grande preocupação sempre nossa, de secretaria, de prefeitura, para que as coisas se façam bem feitas. Então, nós estamos já com toda a documentação na PGM, na Procuradoria do município, com o doutor Júlio lá e o doutor Adolfo, para fazer um estudo de que forma nós vamos efetivar essa ideia. Mas a ideia está muito bem encaminhada. Qual é a intenção? A intenção é nós darmos a oportunidade para os profissionais da área do esporte, profissionais da área de educação física, estudantes de educação física, algum tipo de curso, né, de formação dentro do ano de 2016. Então, a nossa intenção é, a cada mês, um mini curso, nada muito grande para quê? Por dois motivos. Primeiro, para ele não ficar maçante, todo mês tem um curso muito grande e nós vamos começar a perder clientela e a intenção não é essa, obviamente. E segundo, até para não atrapalhar, digamos assim, não acredito que seja um atrapalho, mas não atrapalhar o movimento da escola. Um pouco, todo mês o professor tem que ser dispensado para fazer um curso de 20 horas. Então, não é essa a intenção. A intenção é de que forma? Uma forma simples. Dá para se dizer até que pode ser até na área de oficinas. A nossa intenção é fazer oficinas ou minicursos de no máximo 8 horas. 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, de uma determinada área esportiva ou modalidade esportiva. Para que isso se torne cíclico e essa reciclagem para os nossos professores, tanto da rede municipal, todos os professores lá no todo, eles tenham uma nova visão, reciclagem, enfim. Nós temos profissionais aqui em Pasfundo, habilitadíssimos para serem os provedores desses cursos. Temos no nosso contato profissionais que poderão vir de fora para também auxiliar nesse processo. Então, nós temos toda a estrutura, digamos assim, que auxilie. Outra ideia é dentro do próprio campeonato municipal, que nós queremos fazer, né? Dentro do próprio campeonato municipal, daqui a pouco, campeonato municipal de futebol, futsal. Num dia desses, da rodada do campeonato, separa a rodada naquele dia, já que os professores, na sua grande maioria, ou na sua maioria estarão aqui em Pasfundo, naquele ginásio, naquele local, aquele momento seja o momento do mini curso de reciclagem. Então, é uma maneira de retroalimentar esse professor, esse profissional, e obviamente vai impactar diretamente no conhecimento para o aluno, né? Enfim. Quais as áreas que nós queremos atuar? Praticamente em todas. Sair do eixo futebol, voleibol, basquetebol, entrar em outros esportes. Tênis, por que não? Então, esportes que daqui a pouco você possa utilizar uma estrutura menor também dentro da escola. E, obviamente, melhorar o incentivo, né? Do profissional da área do esporte para a sua modalidade esportiva, enfim. Então, acredito muito que nós estamos pensando já no mês de abril ter nosso primeiro esporte, nosso primeiro curso. Esse daí seria um curso diferente, um curso um pouquinho maior, daqui a pouco de dois dias, a intenção é para que se faça um lançamento disso com força, que é a greque. Custos disso. Acho que é importante a população que está nos assistindo entender qual é a nossa ideia. O custo para o profissional que vai fazer inscrição, nós não queremos cobrar nenhum tipo de inscrição. Pelo contrário. Nós queremos que essa possibilidade de fazer esse curso, de fazer essa oficina, ela se torne uma ideia de contágio social. Então, da mesma forma que o circuito de rua, nós dizemos que a inscrição em algumas edições é um quilo de alimento, um litro de leite, cobertor no inverno, nós queremos fazer a mesma coisa nos cursos. Por exemplo, se tiver um curso de voleibol, a intenção é que o participante colabore com uma bola de voleibol. E aí o pessoal pode estar vendo agora e dizer tá, mas uma bola de voleibol é muito cara. Nós não vamos exigir uma bola de voleibol oficial. Nós vamos exigir uma bola de voleibol para lazer. E essa bola de voleibol que vier no curso de voleibol, lá dos seus 50 inscritos, todo esse material vai ser revertido a uma determinada escola, vai ser revertido a uma determinada associação esportiva, que faça atividades sociais. Então, essa é a nossa intenção com os esportes. Determinada modalidade, a inscrição vai ser um determinado equipamento barato para aquela modalidade ser revertida por uma ação social. Então, acredito que vai ser um contágio do bem aí, todo mundo vai querer participar e quem vai ganhar isso é a criança, o professor, o esportista como um todo. Com certeza. Vira um ciclo muito importante, né? Um ciclo importante. Todo mundo sai ganhando, que isso que é o mais importante. Exato. Outros dois temas, que eu até acredito que dá para nós trabalhar eles um pouco juntos, que é o circuito de corridas de rua, né, professor? Que a gente sabe, já está acontecendo aí há várias etapas, né? Que o pessoal vem participando, até não só com profissionais, mas com grande parte da população amadora correndo também, né? A gente tem vários amigos aí que participam. E também tem os passeios ciclísticos, né? Que também são duas... Também acontece nas ruas da cidade, né? Então dá para nós já trabalhar esses dois temas juntos, né? Exato. Primeiro, são dois temas que já deram certo, né? O circuito de corridas de rua aqui de Passo Fundo, ele já é uma referência para a região. E isso não é um machismo. Como eu vi, eu ouvi das pessoas, quando nós fizemos em dezembro a entrega da premiação, a solenidade da premiação no Teatro Múcio de Castro, várias e várias pessoas de outras cidades, Carazinho, Selva, Erechim, entre outras cidades da nossa região, vieram nos falar, nos agradecer da importância do circuito de rua para eles, porque eles não têm essa mesma intensidade, digamos assim, nos seus municípios. Então, ele já virou um evento na agenda de alguns municípios e, obviamente, na nossa que não podia faltar. Então, nós temos várias etapas. O Passo Fundo, hoje, pelo que eu estou recebendo as pessoas desses grupos de corrida, alguns grupos de corrida setorialmente, eles fazem os seus eventos também. Então, dá para se dizer, se for fazer um cálculo, mais ou menos, dá para dizer que tem duas corridas de rua por mês, no mínimo, em Passo Fundo. Então, é muita demanda. Então, o município não pode ficar atrás disso. Nós melhoramos muito a nossa estrutura de 2014, 2015 e agora queremos continuar e ir melhorando o que pudermos em 2016, com a chipagem, que é o chip para os corredores tendo o seu tempo realmente bem aferidos, não ter problema nenhum de colocação. A estrutura como um todo, o pórtico. Estamos tentando melhorar a estrutura em alguns pontos que ainda nós achamos que são importantes. Para quê? Para que, realmente, por mais amadora que seja a corrida, e eu falo amador porque é um esporte amador, e eu falo amador também porque é o público que nós queremos atingir, nós não temos a pretensão de que o nosso circuito de rua seja um circuito de rua profissional. Ele tem que ser tratado de uma forma profissional. E, dessa maneira, aquele pessoal que corre no dia a dia, que treina e depois quer apresentar o seu treinamento, ele tem que se sentir bem. Ele tem que se sentir como se ele estivesse dado as devidas proporções numa São Silvestre, ser tratado como tal. Isso está melhorando. Tem muito a melhorar, com certeza, mas essa é a nossa intenção. Então, nós já estamos programados para o primeiro circuito começar agora em abril, primeiro circuito, não, perdão, a primeira etapa do circuito em abril, e a partir de então também auxiliar e ser parceiro de outras iniciativas que outras entidades também têm dentro do circuito de ruas. E aí vai o passeio ciclístico também, né? Passeio ciclístico. Passeio ciclístico, tudo desencadeou de uma forma interessante o passeio ciclístico. Primeiro, a ciclovia, né? Ontem, ontem mesmo, aí, final de semana, desculpa, final de semana, no domingo a gente, olhando o nosso centro da cidade, a ciclovia, é muita gente exercitando. E aí tu vê todas as tribos, né? Tu vê a tribo do menino com o seu calção, com a sua camiseta e o seu tênis andando de bicicleta, tu vê a tribo do pessoal mais organizado, com capacete, com... Então, ele está democrática, a ciclovia é democrática. E o passeio ciclístico, ele vem por dois motivos, né? Inserir nisso. Primeiro, que é uma opção de lazer, uma opção esportiva para a população. E o segundo que eu vejo muito importante, que é a mobilidade urbana, de que forma as pessoas utilizam a ciclovia, da melhor maneira possível. É porque nós, tudo que é novo, ele tem ou uma certa resistência, as pessoas não conhecem exatamente como é o funcionamento. Tempo para se adaptar, né? Exato. Então, o passeio ciclístico vem para isso. Nós tivemos no final do ano o super passeio ciclístico, que nós denominamos dessa maneira, que foi no... aconteceu no Campo Fredolino de Chimango, ali no antigo quartel, que junto com o passeio ciclístico tivemos apresentações artísticas, o esporte na praça incluído junto. Então, é uma maneira de juntar dois programas, não só virou uma grande festa, um grande parque de diversões. Também nós temos essa intenção de fazer um no primeiro semestre agora e um no segundo semestre para fechar passeios ciclísticos, corrida de rua e o programa Sport na Praça. Outro ponto importante que a gente percebe é quando você valoriza o esportista, o próprio professor também, e um projeto importante que vocês vão querer desenvolver, na verdade é um prêmio, né? É o Destaque Esportivo, né? Como vai funcionar esse prêmio do Destaque Esportivo, professor? Outra... no fim a gente está falando tanta coisa nova, né? É importante isso, né? Inovar. O Destaque Esportivo não é nada novo, não é nada... Nós não inventamos a rota, já tivemos outras pessoas, outras entidades que fizeram esse mesmo destaque, só que há alguns anos que são ações isoladas, e daqui a pouco eu acho que, acredito que a chancela da Prefeitura, a chancela da Secretaria dos Esportes, ela é importante nesse sentido. Então, qual é a nossa intenção do Destaque Esportivo? Primeiro, ser muito criterioso, né? Porque a pessoa que receber aquele prêmio, ela tem que se sentir valorizada sim, né? Ela não pode ser um prêmio a granel, digamos assim, todo mundo vai receber, se não descaracteriza o que é o Destaque Esportivo. Certo. E também ao mesmo tempo nós, como criadores, digamos assim, da ideia, também não queremos fazer nenhuma injustiça e deixar alguém de fora. Então nós já estamos em estudo, já começamos na semana passada esse estudo, de que forma nós vamos deixar encaixado como premiar, se nós vamos premiar por mês, a ideia de ter o destaque do mês de janeiro, do mês de fevereiro, até chegar em dezembro, em dezembro fazer a premiação para todos, ou destaque por modalidade. Então nós vamos achar uma maneira. Agora, vai acontecer, acho que o nosso passo fundo é um polo esportivo impressionante. Como secretário, agora estou vendo outros esportes que dentro da minha área, que eu atuo, que é o vôleibol, às vezes nós não tínhamos tanta ideia de tantas modalidades que nós temos uma ótima representatividade. Então nós temos sim que valorizar esses esportistas, mas valorizar de uma forma também profissional. De uma forma profissional, de uma maneira certa daquele esportista, daquela equipe ou daquele técnico realmente serem valorizados. Então nem para todos e nem para nenhum. Então vamos bolar e vai acontecer com certeza, já em 2016 vai ser a nossa primeira edição de Destaques Esportivos. É importante essa valorização, ser importante, claro que, como o professor comentou, que realmente ganhe quem merece ganhar, porque está fazendo algo diferente, algo que realmente valoriza, não para qualquer um, senão que também descaracteriza o prêmio. Na verdade, é difícil isso, sabe, senhor? Porque todos merecem. Todos merecem. Só que, ao mesmo tempo, para se criar essa cultura do destaque, nós vamos ter que, alguns nesse primeiro momento não vão receber, mas vão brigar para receber na próxima, lutar por isso. Então que ele fique realmente criterioso e que as pessoas se sintam valorizadas pelo prêmio. Incentiva para que a pessoa possa... Que o prêmio também não é prêmio em dinheiro, não é nada, é um troféu ou será uma medalha, enfim, mas que aquilo que foi conquistado seja conquistado com orgulho e ele coloque na parede da sua sala, lá com orgulho de ter recebido. Com certeza. Bom, estamos nos encaminhando para o final do programa, mas claro que não podemos terminar esse Sport na TV sem falar do revezamento da Tocha Olímpica, que vai estar acontecendo aqui em Passo Fundo. A Tocha Olímpica vai estar aqui em Passo Fundo a partir do dia 3 de julho. E toda uma atividade vai ser desenvolvida, que a gente está com o tema um pouco curto, mas a gente já fez um programa ano passado falando só sobre isso. Vamos só dar uma pincelada aí, professor, como é que anda aí os reparativos para receber esse evento. Então, rapidamente, dia 13 de julho, os olhos do mundo vão estar em Passo Fundo, sem sombra de dúvidas. A nossa cidade é a primeira cidade do Rio Grande do Sul que se chama Cidade Celebração, então é a primeira do Rio Grande do Sul Celebração, da 5 do Rio Grande do Sul, que é a Tocha Olímpica, vai ser feito o revezamento. Então, os preparativos para isso. Nós já estamos encaminhando agora no primeiro momento para algumas escolas estratégicas, porque estratégicas, que são escolas que o revezamento vai passar na frente da sua escola ou a uma quadra da sua escola. Então, nós vamos, a secretaria vai fazer uma visita para essas escolas, falar com os alunos, olhando para os alunos, montar como se fosse uma mini apresentação sobre a Tocha Olímpica, sobre o movimento olímpico, para realmente incentivar e botar essa criançada, os adolescentes, os professores e os pais desses alunos, incentivando para que no dia 3 de julho não só faça-se presente nas ruas de Passo Fundo, mas também que cada escola faça um evento disso. Outra ideia que nós já estamos colocando em prática nas reuniões setoriais, que é em alguns pontos onde o revezamento vai passar, nós teremos algumas apresentações, alguma festividade. Então, vou dar um exemplo para o público que nos vê. O revezamento vai passar na frente da praça onde tem o monumento do Teixeirinha. ali, naquele espaço, naquela praça, nós teremos grupos artísticos de CTGs, enfim, grupos tradicionalistas, para que o mundo veja que nós temos as nossas tradições e assim por diante. Então, essa é a nossa ideia. Lá em um outro determinado ponto da praça, na Avenida Brasil, vai ter mais um grupo lá, ou de corredores, ou de esportistas, recepcionando esse símbolo olímpico. Então, essa é a nossa ideia. A ideia é que contagie de uma forma positiva o símbolo olímpico em Passo Fundo. Então, ele termina o revezamento no Parque da Gare, com uma festividade que nós estamos ainda costurando de que forma vamos fazer, junto com o comitê organizador Rio 2016. Então, sei que teremos outras oportunidades para falar disso, mas o contágio da população é importante. Símbolo olímpico, eu não sei quando nós vamos ter a oportunidade de ver aqui ao vivo. Sobre, pode estar essa pergunta no ar, sobre as pessoas que vão fazer o revezamento, participar dos revezamentos condutores da tocha. Nós, como secretaria, indicamos três nomes que foi solicitado pela Rio 2016, três nomes para que fossem os condutores, além dos outros 33 ou 32 nomes, porque nós teremos em torno de 35 pessoas fazendo esse revezamento. Então, os nomes que a secretaria e o Poder Público indicou foi o Gustavo Endres, por ser o campeão olímpico, participou da Olimpíada, o Marcos Daniel, do tênis, um esportista aí, sem sombra de dúvida, renomado, que levou o nome de Passo Fundo no mundo inteiro, inclusive na Olimpíada de Pequim, e o nosso automobilista, o Cacau Risse, o Cláudio Risse, e também por ter levado o nome de Passo Fundo nessa modalidade esportiva, em específico também, fora das nossas fronteiras. Os outros 33 nomes, como eu, você, o nosso amigo da câmera, todas essas pessoas, elas podiam ter feito a sua inscrição através dos sites, dos patrocinadores, patrocinadores, eu fiz isso, não sei se alguns dos nossos telespectadores podem estar também, eu também fiz, então, pessoas que fizeram essa inscrição, digamos assim, que ainda nós não sabemos o nome de todos, a partir ali do mês de março, acredito que sai. Então, essa é a ideia do revezamento da tocha, que seja um dia para marcar Passo Fundo no cenário mundial na questão do esporte. Passo Fundo foi sim, naquele dia vai ser sim, uma cidade olímpica. Então, nós temos que mostrar para o mundo que nós temos essa capacidade de ser uma cidade olímpica. E a gente sabe, né, que principalmente os canais fechados de esporte estarão aqui, né, estarão todos aqui e a gente sabe que eles transmitem, ainda mais por si no Brasil, vão tendo uma transmissão direta. Então, é importante para poder mostrar a cidade, as belezas, o que o senhor falou, o que o nosso município faz em relação ao esporte. Então, tudo isso a gente vai poder mostrar. A gente sabe que a audiência dessas emissoras são enormes, é muito grandes. Então, realmente, os olhos do mundo vão estar virados para Passo Fundo nessa data. Então, até por ser a primeira cidade também, né, professor? Então, realmente, é muito, muito importante. Com certeza, mais perto desse dia 13 de julho, a gente vai voltar aqui fazer mais um programa especial sobre isso para contar todos os preparativos, reforçar para onde vai passar. Algumas pessoas que a gente já sabe que vão estar tendo o prazer de carregar essa tocha. Então, a gente vai também fazer um programa especial sobre isso. Professor, muito obrigado mais uma vez por poder disponibilizar, vir aqui, contar um pouco, fazer um resumão em todos os projetos, né, que a Secretaria vem desenvolvendo. e, com certeza, mais para frente vamos ter a oportunidade de conversar de novo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é um prazer falar da área que me fez um profissional, que é hoje estar como secretário. Então, para mim sempre é um prazer. Quando eu for chamado para falar de esporte, pode contar comigo que eu estarei aí. E também vamos aproveitar, né, mais aqui para frente, mas eu quero deixar os parabéns aí pela conquista do campeonato estadual, né, de vôlei, né, professor Sagrouse Campeão, em outros momentos falando, né, estava chegando, estava chegando e o ano passado chegou também, já quero deixar os parabéns aqui. Eu quero estender, olhando no olho aí de todo mundo, eu quero estender essa conquista, esse meu agradecimento a todo o passo fundo. Nós tivemos, no dia da final, um ginásio super lotado, então eu tenho que agradecer o meio de comunicação que nem a TV câmera é importante, agradecer. Esse título eu falei no microfone no dia lá, esse título é de passo fundo, de todo mundo. Então, obrigado e 2016 estamos aí, continuamos na batalha agora em função do bicampeonato. Quem diria, né, vamos falar do bicampeonato. Com certeza, vamos ter oportunidade para falar sobre isso também. E é você que está em casa, continue conosco, que após o intervalo, outras trações, só para você. Uma boa noite e até o próximo programa. E até o próximo programa.